Boo! Oi gente! Falou não, será? Será que eu tô falando não? Eu não sei. Eu acho que não. Não, né? Hoje... Olha o meu óculos. Essa é chiquinha. Eu acho que não, é Kid Spare. Kid Spare. No Last Friday Night, procurem. Tá. A gente tá indo pra onde agora? Pra São Paulo. E depois... A gente vai pra onde? Pro Chile! E agora eu já sei que não é da Portinho de Campo Grande. Pequenininho. Ele é tão pequenininho. É. E não tem comida aqui dentro. Tem área aqui, né? Não, porque é muito pequena. Aqui é onde a gente tá. A gente vai da VIP. A gente vai virar. Vou contar. A Lari, ela achou que ela ia morrer. Porque ela não tava achando o centro dela. Imagina se eu estiver aqui pra um outro voo, eu não ia mais. É, porque realmente tem uns aviões que não tem o centro. Gente, mas quase que eu despedir. É quase que. Olha o meu pai, ela ensinou que eu roubei. O quê? Você ensinou que eu roubei. Tá demora, cara. Ah, não. Vem com a gente. Vem com a gente essa viagem, gente. Vem com a gente essa viagem. Essa é a nossa... A nossa... Comida da viagem. É o suco da Lari. É o suco da Lari. Não, não. Você pegou coca. É coca? Você pegou coca? Ah, ela pegou coca. A gente... A gente chegou em Congonhas. E vamos agora pra Guarulhos. Yay! Deu tudo certo. A gente tá no carro, né, gente? Tá escrito. E a gente tá aqui no mercado de novo. A gente gosta de cocair aqui. E chegamos muito bem aqui em Guarulhos. Ai, né? A gente não falou pra chegar em Guarulhos. A gente chegou em Guarulhos. Pegou o ônibus. Pegou o bus. A gente conseguiu pegar o ônibus no horário certo. Não perdemos. Já despaixamos as malas. Aham. E a gente... A gente foi meio acordada pelo controle, né? Dois. Gente, eu não tava muito... A live não, né? A live foi acordada pela Gabi. A live foi acordada pela Gabi. A Gabi foi um olhar apaixonado. Tudo mentira. E... Agora estamos aqui comendo o nosso almoço. Somos nove e dez. O horário principal. Ou seja, a gente tá com somo e dez da manhã. É, como fala... Mantendo a tradução da R1. Mantendo a tradução da R1. Um pouquinho mais cedo, né? A gente sempre quis comer nove horas na R1. Aham. Depois Chile. E depois Chile. É. Olha a nossa cara de acabada. De quem dormiu. Olha a nossa cara de paneta. Cara de acabada. Calma aí. Você pegou a parte que eu não sei da moto agora. Já tá caindo? No meu caso. Não, só. A minha parede. Eu não sei. Tô mal pra mim. Um clássico. Aí tem um hambúrguer. Bastante pão. E uns croces. What the hell? Não dá muito. A da Gabi é um double, né? De bacon. Double de bacon. E da Lari... É a mesma coisa que o meu, só que ela pediu extra bacon. Mostra o extra bacon de novo. Olha quem tá dormindo ali. É a Gabi que tá dormindo ali. Olha que bonito, gente, esse céu reflexo pro céu. E a parte internacional de Guarulhos. Super bonito, né? Enquanto isso, a Lari e eu estamos aqui. Só esperando o avião chegar pra ele entrar assim. Fazendo apostas de qual é o nosso avião. Toda hora aparece um aqui e a gente tá fazendo uma aposta. Uma aposta. Tinha um avião que é super lindo e grande, assim, sabe? Aí a Lari falou assim, ah, é esse. Aí depois chegou um pequenininho ruim. Eu falei, pode ser esse? Aí a gente, ó, resolveu ir embora. Aí eu acho que daqui a pouco aparece ele indo embora e tomar. Mas, é, os dois foram embora. Porque o pequenininho também não voltou. Daqui a pouco a gente filma, tá? De verdade. Porque ainda faltam duas horas pra embarque. Vai demorar muito. E sabe, o meu olho, ele não melhorou. Então eu vou continuar de óculos, eu tô nem aí. Bonita. É, gente, satisfaz. Mas, pelo menos, a gente comeu naquele externo de Carl's e tinha um monte de música boa tocando. A gente cantou todas. Cantou a maioria, só uma que não, eu acho. Que a gente não sabia. Não sabia, mas o resto a gente cantou, animou a galera que tava com três pessoas. Acho que toda hora que a gente começava a cantar, eles assustavam. Não, eles estão assim, tipo assim, essa música, elas não sabem, essa música, elas não sabem. E a gente sabe o quê? A gente sabe o quê? A gente sabe o quê? A gente tocou a música da Adele. Ó, isso aqui é pra gente lembrar, recordatória. Ah, é verdade. Tocou a música da Adele, que era cover e era tipo um rock, muito... Rock pesado, inspirado com, como que é, beatbox? Beatbox, hip-rocks. Foi muito bom. Nossa, muito legal. Foi a música da Adele mais complexa que eu já vi na minha vida. Adorei. Aham. Aquela... Seu moon like you, né? Nossa, massa, hein? Vocês procuram. É bom. É bom. Aí ele canta assim... Já já cheguei. Duas horas. Duas horas mais quatro horas. Seis horas. Ai, galera, eles me desanimam. Não, duas horas pra chegar o avião, aí chegou o avião e a gente vai dormir. Feliz. Comer. Ó, gente, a gente tá filmando como que ele vai... No avião. Vai ser, ó. Olha, uma mulher pilotando. Uma mulher, cadê? Onde você tá vendo? Lá? Ah, lá! Lá, aqui ó, a moezinha pilotando. Ó, vai encaixar, vai encaixar. Você pensa assim, nunca vai conseguir. Vai ser, ó, como que estica, ó. A dona aranha subiu pela parede. Eu ia andar muito mais. Agora eu não gostei de andar muito mais. Eu ia andar. Olha a rodinha. Olha lá, rodando, ó. Olha que legal, olha que legal. Vocês tão vendo como que é legal? Olha ali, pera. Olha lá. Olha lá. Aqui de trás. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vai dar um beijinho. Agora vai acoplar, esse é o momento mais importante. Encaixou? Vai dar um beijinho. Encaixou e agora vai... Ó, olha lá, ó. U. Não, não encaixou ainda direito. Ó, ó. Presta atenção, hein, gente. Não vou nem colocar a música por cima. Nessa parte. Tem que fazer U. Acho que não vai. Não, tem que fazer. Passava pra trás agora. Não, eu peguei esse troço e ele vai estar U. O troço de cima. Ah, verdade. Ele abraça. Hã? Eu queria ir lá. Vamos lá, moça. Aqui, a gente não tem tanto tempo assim não. Tem mais nada pra falar nesse áudio. Tá indo, tá indo, tá indo. Olha lá, ó. Uuuu. Não é legal? Cuidadinha, muito confortável. Não, é de boa. Olha lá. Fechou? 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 Muito bem. Vocês gostaram? Era pra ele ter parado. Era pra ele ter parado. É, porque ó, tem um risco aqui e tem esse risco aqui. Era pra ter parado nesse risco aqui. Ele parou lá. Mas olha aqui as portinhas. Eu não vou entrar no avião. Vai sim. Toda vez ela fica falando as coisas. Olha que bonitinho. Tem aqueles negócinhos de Moscou. Dá pra ver mais ou menos. As bonecas. As bonecas de Moscou. Viu, gente? É assim que se encaixa no avião. Vocês aprenderam? Aprenderam. Tutorial. Tutorial. Último de Jones no Brasil. Yey. E agora já vem pra gente. A gente vai vestir. Yey. Agora é. Agora é. E eu registro a casa e uma samba as duas. Essa é a nossa comida. Eu pedi uma água. As meninas pediram um quate. e a gente ganhou um sanduíche de alguma coisa. Isso é uma turbulência. Uma sobremesa de alguma coisa também. Parece quendinho. Uma bolachinha. E um polenguinho. Polenguinho. Yey. Ó, gente. A gente chegou. Chegou em Santiago. Olha a felicidade delas. Olha só como que é. A vida. Olha como que é mais bonito o aeroporto. Olha. Crecamos com Jesus, meu amor. Parabéns com você. Oiêêêêêêê. Deixa eu diminuir. Porque senão vai cobrar direitos o aerais. Porque o meu canal do YouTube é muito jatado. A gente jogou no Chile. Uhuuuuu. Não, você já tava, né? É. Coitado. A gente jogou no Chile. excluído aí só